Tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa importantíssima que eu estava conversando com a minha tia. Você sabe que minha tia trabalha no Safety do Brasil, né? Na ABIN. Ela não trabalha na ABIN, ela teve uma reunião junto com a ABIN. A ABIN é a Associação Brasileira de Investigação. É o nosso FBI, vai. E um super amigo dela é o Maurício, que é o Safety de Guarulhos, do aeroporto de Guarulhos. Ele vem falando para ela e agora ele falou com muita precisão, tá? Eles estão investigando já há alguns anos e agora com esses atentados todos, eles têm provas de que há células. Eu fiquei muito assustada com isso. A gente sabia ver propaganda, ver tudo, mas a gente nunca tinha certeza. Existem células importantes do Estado Islâmico no Brasil. A principal está em Curitiba e outra em Brasília. Eles têm absoluta certeza que vai haver atentado terrorista durante as Olimpíadas. Então ele está... Falou assim, espalhe, não é sigiloso. Para que a gente não vá às festividades das Olimpíadas, não pegue metrô em São Paulo, principalmente em São Paulo. A delegação israelita vai ficar em São Paulo. Então assim, eles não sabem se vai haver algum atentado em massa ou pequenos atentados como foi em Paris. O de Paris, ele já tinha... por isso que ele foi muito rechaçado, porque eles já estavam investigando os caras que fizeram atentado e deixaram acontecer, porque pela legislação internacional diária, eles não podem prender as pessoas. Existem 15 meninos, pasme, 15 meninos que foram, que espontaneamente se filiaram ao Estado Islâmico. Claro que são crianças que não têm família, que têm uma família desfeita e tudo, né? Mas são meninos de 15 a 25 anos que se filiaram ao Estado Islâmico. Eles se filiaram e esses 15 meninos estão sendo já monitorados pela BIM. E eles... um deles... então são 14... um deles foi preso porque já colocou uma bomba no metrô de São Paulo. Não foi divulgado, mas a bomba que foi feita foi com os mesmos artefatos que ele recebeu, que foram os mesmos que foram no atentado de Paris, naquela boate de Paris. Então isso é muito, muito, muito assustador e é grave e é fato, é real, que me assustou mais ainda. Então eles falam para não ir a shopping, não pegar metrô. A gente vai ter que fazer um pouco essas coisas durante a Olimpíada. E não é se acontecer, vai acontecer. Só não sabe onde. O primeiro grande lugar que eles acham é o Itaquerão. Porque ele foi construído e foi a maior construção que o Brasil fez, que é símbolo mundial que foi para a Copa do Mundo. E vai ter um jogo, vai ter alguma coisa importante no Itaquerão. A outra, eles têm absoluta certeza do aeroporto de Guarulhos, porque é a entrada e chegada de pessoas e das delegações. E por que São Paulo? Porque Rio de Janeiro tem o tráfico de drogas e eles não querem a interferência do tráfico aqui. E São Paulo é mais organizado e tem mais visibilidade. Então o foco está todo em São Paulo. Isso me assustou muito, muito. Então se você puder divulgar, divulga para o que está aqui, para o que está aqui, é coisa a ser divulgada. Então se você puder divulgar, divulga para o que está aqui, é o que está aqui, é o que está aqui, é o que está aqui. E aí